Aspectos que diferenciam a redação do concurso para a redação do Enem, porque eu quero que você se dê bem em todas as provas e em todas as redações. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, professora de língua portuguesa e redação aqui do Redação Online. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da diferença que nós temos em redação do Enem para redação de outros concursos ou até mesmo de outros vestibulares. Porque existe uma diferença aí e a gente não pode se basear somente no nosso estudo de redação do Enem, porque pode complicar um pouquinho. Aproveita que você está aqui comigo, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque sempre tem um vídeo novo de língua portuguesa, de redação, que vão te ajudar a alcançar a nota máxima. Seja o 1000 no Enem, o 10 no concurso, o 20 no vestibular e aí vai depender de cada edital. Para a gente começar a diferenciar a redação do Enem da redação do concurso, o primeiro item é o edital. Você precisa saber o que o seu edital pediu naquele concurso específico. Pode ser um concurso de município, pode ser um concurso federal, pode ser um concurso estadual, pode ser uma universidade, pode ser um concurso público para uma vaga de emprego. Podem ser vários os motivos pelos quais aquele concurso está sendo aplicado. Então, a primeira coisa que você faz é ler o edital, para entender o que o concurso pede. Chai, mas os concursos não são todos iguais? Não. Claro, existe sim uma recorrência, né? Uma frequência de alguns assuntos que caem mais nas redações. Mas é importantíssimo que você veja o edital, porque ele pode te dar muitas possibilidades. Quando nós pensamos em Enem, nós já sabemos que ele traz, porque já está batido, um texto dissertativo argumentativo e ele bate em cima da proposta de intervenção. Então, isso é o que a gente precisa trazer enquanto gênero e tipo de texto para a redação do Enem. Mas os concursos, muitas vezes, caem textos argumentativos expositivos, por exemplo, que não pedem a proposta de intervenção, que vão, sim, bater em cima da argumentação, mas que podem abrir a possibilidade para um conto, para um texto em prosa, para uma carta. Tudo isso vai mudando o que você vai escrever enquanto texto, né? Por isso que é importante que você saiba as possibilidades que o seu concurso tem para saber quais são os textos que você vai estudar. Além dos assuntos do momento que podem cair, você precisa saber como você vai argumentar. No fundo de tudo, os textos, numa redação, eles vão cobrar a sua argumentação. Ou seja, eles vão querer cobrar o que você tem para falar sobre determinado assunto. O Enem não foge disso. Ele também cobra o que você tem para falar sobre determinado assunto. Só que o Enem é sempre o mesmo. É sempre um texto dissertativo argumentativo. E a gente vai bater em cima das cinco competências e da ideia de proposta de intervenção. Já nos concursos públicos, isso vai variar. Para isso, é muito importante que você, por exemplo, corrija o seu texto. Na plataforma do Redação Online, nós corrigimos o seu texto de acordo com o edital. Então, você já vai para o edital, para a prova, né? Direcionado com aquilo que você trouxe no edital e com as suas correções em dia. O que te facilita muito a sua vida na hora do concurso, né? Porque você já teve uma banca corrigindo a sua redação. Então, o seu treino, ele está afiado. Você sabe os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Passada essa ideia de gênero, que é quando nós analisamos o nosso edital, vem uma questão, por exemplo, título. No Enem, o título não é obrigatório. Você não precisa colocar. Você coloca se quiser. Não aumenta nem diminui a sua nota. Já no concurso público, dependendo, pode ser obrigatório ter o título. Por isso, a análise do edital vai sempre voltar para a análise do edital. A sua argumentação vai depender da análise do edital para qual direcionamento você vai levar a sua argumentação. Uma situação muito importante dentro da argumentação. Não use modelos prontos, né? Você não deve seguir o modelo pronto. Por quê? Porque o edital pode permitir várias adaptações, pode permitir vários gêneros e pode fazer com que você se levar um modelo pronto e isso não funcione. Assim como não é todo tema que vai conseguir se encaixar no modelo pronto. Repetição com correção é o que vai levar a sua nota a aumentar. Seja no Enem ou em qualquer outro concurso. Por isso, eu sempre bato na mesma tecla. É muito importante que você tenha um acompanhamento de correção da sua redação. Porque assim você vai ver os seus erros, vai entender o seu ponto forte para reforçá-los ainda mais, vai entender o seu ponto fraco, para que você também consiga modificá-los e estudar aquele ponto especificamente. Por isso que eu gosto tanto e trago sempre para vocês. Acesse a plataforma e corrija a redação, porque é só assim que você vai conseguir elevar a sua nota. Para a gente continuar, todos os concursos vão cobrar a modalidade formal da escrita. Então, você precisa estar com a modalidade formal da escrita afiada. Seja em uma das competências do Enem, seja no concurso público, tá? Sempre vai cobrar a modalidade escrita formal. O que é isso? Boa escrita, escrita correta, né? Acentos no lugar correto, vírgulas, pontuação, ponto final, ponto e vírgula. Sempre dentro da formalidade que permita que o corretor entenda exatamente o que você quer dizer. Não fique duplo, não fique errado. Então, você precisa aí, primeiramente, entender o que o concurso, o que a banca que corrige, pede de você. Seja o Enem, seja qualquer outro concurso. E precisa estar adequado dentro do gênero, dentro do que você vai escrever, dentro da sua argumentação e dentro da formalidade. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, não esqueçam de corrigir a sua redação, porque é assim que a sua redação vai ficar cada vez melhor. E a sua nota vai chegar máxima, independente do edital. Um beijo, fique aqui porque sempre tem uma dica boa e eu quero te ajudar a ter a melhor nota na sua redação e no seu português. Tchau, tchau!